Oh, meu Jesus, meu amor e pobre, Eu quero estar firme em Tuas mãos, Eu vou voar em alto com a água, Eu quero estar firme em Tuas mãos, Eu vou voar em alto com a água, Eu quero estar firme em Tuas mãos, 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 Quero ver o Teu olhar, mostra o Teu amor, vem viver em mim. Renovar o meu pensar em mim.